Eu quero falar com a senhora Maura. Mas senhor, me deixe pelo menos anunciá-lo. Obrigada, Delfina, obrigada. Eu recebo esse senão. O que pretende com esse joguinho? Que história é essa de que você vai comprar as ações da Maria José? É um bom negócio. Um negócio do qual você não entende nada. Nem você, nem sua irmã entendem de construção. O que é que você pretende? Já que você perguntou, a primeira coisa que vou fazer é votar contra você pro cargo de presidente. E a Lizette vai fazer o mesmo. Então nem tente fazê-la mudar de opinião. Por que você tá fazendo isso? Você sabe como eu esperei esse momento. E pra conseguir isso, você matou o Alessandro. Eu não matei ninguém. Vê se entende isso. E para de me perturbar. Se aquele infeliz se afogou ou caiu ou foi engolido por um tubarão, foi porque era um burro. Eu não tive nada a ver com isso. Você o colocou naquela situação. Ele estaria vivo agora, se não fosse pela sua ambição. Você é um animal sem esculpas. E você é uma mulherzinha patética. Olha pra você. Continua apaixonada por um defunto. Um cara que nem quando estava vivo, jamais sentiu alguma coisa por você. O Alessandro me amava, mas você o colocou nos braços de outra mulher. Toda, toda a minha desgraça foi por sua culpa. Por isso você nunca vai conseguir o que quer. Sabe por quê? Porque eu, eu vou evitar. Você não sabe com quem está se metendo, Maura. Aliás, você sabe. E o azar é sim.